Música E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog no meu canal Fala galera tricolor, mais um vlog no ar Estamos chegando para o primeiro vlog do ano Primeiro vlog de 2024 no Maracanã da Libertadores Só por conta disso você se inscreve, você deixa o seu like E você comenta aqui embaixo porque esse vlog já está no ar e você já está sabendo o resultado Agora faltam 45 minutos para o jogo E eu me perdi Me perdi gente Achei gente, achei, achei meu namorado Tinha me perdido Expectativa Se eu falar que eu estou confiante, eu estou mentindo Que eu estou bem receosa Muito receosa Mas A gente é melhor E a gente tem tudo para vencer Mas tem que tomar cuidado e tem que reagir O Juminense precisa se reinventar Mas eu acho que vai ser dois a um Chegou a hora, vamos ganhar A Libertadores Voltei a mesma Vamos Chegou a hora, vamos ganhar A Libertadores Eu vou com saudade dessa música Que vai ser um Menina Chegou a hora, vamos ganhar A Libertadores E melhor É um Vivo É um Ch 효 A Libertadores A Globo frame Teremos que ganhar, vamos, vamos humilhecer, e nessa noite, teremos que ganhar. Teremos que jogar, vamos, humilhecer, e nessa noite, teremos que ganhar. Teremos que ganhar, vamos, humilhecer, e nessa noite, teremos que ganhar. Teremos que ganhar, vamos, humilhecer, e nessa noite, teremos que ganhar. Teremos que ganhar, vamos, humilhecer, e nessa noite, teremos que ganhar. Doze minutos, até agora tudo sob controle Vai daqui, vai daqui, vai daqui Vamos, não me desce, vamos Vamos, vamos Estamos jogando muito bem É esse o time que eu quero ver Caraca, dezessete minutos primeiro, a chance perigosa do colo-colo Gol, gente Gol de bola carada Uma pena, porque o Fluminense está muito bem Estamos bem, não pode se abalar É voltar a cabeça A gente está bem, a gente está bem Valeu 28 e é o seguinte O Fluminense deu uma desanimada Não sei se tomou um baque por conta do gol Mas o Fluminense está melhor que o colo-colo É melhor Tem muito jogo pela frente Dá para virar tranquilamente É calma Meu Deus, como que não fizemos esse gol? Chuta, chuta, Fluminense Fala, tem que chutar 40, gente O Fluminense precisa ganhar esse jogo Se não ganhar esse jogo As coisas da Libertadores vão ficar muito difíceis Está complicando um dos grupos mais fáceis da competição Gente, vai acabar o primeiro tempo agora É, acho que estou muito triste Eu estou triste Porque a gente começou o primeiro tempo muito bem E tomava um gol na bola parada Gol que dava para ser evitado E agora o Fluminense não consegue Consegue produzir, não está conseguindo E a gente tem que vencer esse jogo A gente tem que vencer Se o Fluminense não vencer hoje Vai ser muito complicada a classificação Tem o segundo tempo inteiro pela frente Tem que haver aquilo que estava começando Aquilo que estava dentro do começo Levantar a cabeça A gente é melhor Só se organizar Se organizar Ele botou o Lelê Aí é difícil É difícil ficar otimista, né? É complicado É complicado Ficar otimista Com todo o respeito a Lelê Mas não tem condição Não tem condição Seis minutos, gente Seis minutos Seis minutos Alô, rápido Alô, rápido É a bici, cara Alô, cabeça, cabeça Alô, cabeça, cabeça Um abraço, um abraço, um abraço. O Gênero todo é que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Que nós, torcida, que se levou de ninguém Que o povo até aqui é maravilhoso O que, o que? Queixou todos os castelos Isso aqui é a democracia, não é sopar Vamos em todos eles Que nós vamos ganhar na abundância Que nós vamos ganhar na abundância Que nós vamos ganhar na verdade Bebe Porra de lenta, deixa aqui um... É cada um Fábio, é Fábio, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Amor. Isso aí não dá, aí não dá, aí não dá, aí não dá. É fracanagem. Aí não dá. Eu não tenho nada pra falar, não. Eu tô... Eu vou sentar. Foi pro VAR, mas não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, não pode acontecer isso. Porra, eles conseguiram começando, jogaram o melhor, tomaram o gol idiota de bola parada, viraram o jogo, mas tomaram o empate. Porra, dentro de casa. O grupo que é considerado fácil. Mesmo se não foi gol, que essa é uma vergonha na cara. Anularam. Fique esperto, Fluminense. Abre o olho, Fluminense. O que é 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 o que 40 vai menino menino faltar cartãozinho cartãozinho faltam 3 minutos faltam 2 minutos não acaba não acaba acaba logo esse jogo um minuto um minutinho foi escanteio tiro de medo no meu relógio faltam 30 segundos acabou graças a Deus acabou 3 pontos sofrido mais 3 pontos bom galera já no dia seguinte já pronta para ir para o trabalho voltando aqui para poder finalizar esse vlog ontem o jogo acabou ali 11 horas da noite e aí para sair demorou do Maracanã até chegar em casa cheguei em casa meia noite aí só tive força para tomar banho então vou conversar com vocês com calma agora resultado maravilhoso para a gente porque se o Fluminense tivesse empatado ontem ou perdido seria trágico comprometeria até talvez a nossa classificação e esse resultado deixa a gente respirar deixa a gente aproveitar e deixa a gente mais calmo eu gostei da postura do Fluminense principalmente no primeiro tempo até o gol do Colo Colo achei que o Fluminense entrou melhor com uma disposição melhor buscando o jogo com o domínio do jogo fizemos um gol Marquinhos para mim melhor em campo junto com o Martinelli esse menino de fato precisa ser o titular não tem dúvida nenhuma então tudo está no certo a torcida empurrando até que a gente tomou um gol de bola parada e naquele momento que a gente tomou o gol o Colo Colo não tinha feito nada no jogo então foi um balde de água fria na nossa cabeça e aí eu acho que o time sentiu a arquibancada foi junto claro né que sempre tem alguém que vai e tudo mais enfim, cada um faz o que quer mas o time sentiu é a pressão né gente que está mudando enfim e aí a gente volta para o segundo tempo consegue virar o jogo e aí o Fluminense meio que começa a desandar enfim várias coisas acontecem e a gente é pressionado até que a gente toma um gol e graças a Deus o gol foi anulado corretamente porque houve sim a interferência da mão do jogador mas na Libertadores o que importa são os três pontos nessa fase de grupos então o que importa é que a gente pontuou agora respirar, botar a cabeça no lugar e melhorar porque por mais que a gente tenha apresentado uma leve melhora não significa que está tudo bem se o Fluminense continuar jogando do jeito que está jogando vai ser muito complicado a gente se classificando indo para o mata-mata dessa maneira é muito complicado agora vamos focar nos próximos confrontos mas me conta aqui o que você achou desse jogo não se esquece de se inscrever no canal de deixar o seu like e é isso de me seguir nas outras redes sociais tchau tchau